3.000, 3.000 reais para ter essa viagem. Eu estou precisando com urgência. Como é que o nome é que é o Manoel? É assim, cara, porque tu sabe o que é o Google Boy? Google Boy? É, não vai pra cá, menina, escutar. Sabe o que é eu, não? Não ouvi falar, não. Tu sabe lá em Sobral? É que eu estou com um amigo, não conhecido meu, que está com uma agência. E lá em Sobral, ele agencia as meninas, acompanhantes, já ouviu falar, né? Os caras pagam, aí elas vão para a Geri, vão para a festa e tal, e acompanham os caras. Sabe, né? Sabe o que é que eu estou falando, né? Aí ele também agencia os Google Boys, que acompanham as mulheres que pagam para o cara acompanhar, para a Geri, para a festa, para a Camusim. E ele mandou uma mensagem hoje para mim, que está prestando com urgência, né? De um Google Boy para acompanhar uma cliente que está vindo da Serra. Ela vai para a Geri, né? E ele está querendo uma pessoa daqui, porque lá de Sobral, já estão ocupados. E os dois que a gente trabalha aqui dentro de Santana, já estão viajando. Normalmente, ele paga mil reais por semana. Mas só que, como já está em cima, né? Ele vai pagar x mil reais para o cara ir hoje e voltar amanhã, meio-dia. Entendeu? Mas o cara faz exatamente o que está acompanhando? Está acompanhando. Ela dizia, ela tem quase 50 e poucos a idade dela. E tu vai, a viagem com ela, né? Leva um cartão sem limite, porque ela, ou seja, esse tipo de mulher, elas não gostam de estar pagando nada para ninguém, né? Não levam dinheiro, não levam nada. Elas fecham o contrato com a agência, a agência que dá o cartão, né? Eu tiro uma foto aqui, tu manda para ela, para eles lá, manda para ela. E lá tu vai pagar tudo. Quando for lá no restaurante, à noite e tal, tu vai pagar tudo para ela. Aí tu vai dar mil reais, vai sair agora meio-dia, volta amanhã meio-dia, duas horas da tarde, está retornando, vai no carro dela. Tem interesse não, Vigifaz, de acompanhar essa mulher? Não, porque tipo assim, agosto mesmo assim, não sei como ir não, porque ela tem um compromisso. E aí, se ele desce mil e quinhentos reais no dar patrulhão, ele disse que essa cliente está querendo muito, enfim, ali, igual agora de última, porque ela é cliente antiga, né? Sempre que liga, tem, e ninguém pode deixar faltar. Dois mil reais, se ele desce dois mil reais por um dia, não? É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. Tu vai hoje, agora meio-dia, volta amanhã, cara, meio-dia. Tu vai só acompanhar e tal, se por acaso rolar alguma coisa, né? A gente não vê, nem dá, porque eu namoro aí também. Não vai passar do namorado a saber, não, cara. Não. Rapaz, eu quero chegar ali, porque, cara, eu acho que eu tenho uma pérdida, sei quanto roda, cara, de uma pessoa, e se ele desce três mil, três mil reais, até essa viagem. Alguns centímetros depois... Rapaz, tu disse que ela faz um trabalho lá, cara, ingerir, tua namorada, pra você saber, não, ela é aqui mesmo, da rua? Não, do interior. Do interior, não tem nem como ela saber. Diz que caiu um jogo aí, tá? Rapaz, mas é três mil reais, tu sai agora meio-dia, tiro aqui uma foto boa, ligeirinho, e meio-dia, uma hora, rapaz, que eu acho dinheiro. Rapaz, você te desce cinco mil, cinco mil reais? É o quê? Como é que é? Como? Cinco mil, cinco mil reais. Tu é doido, hein? Rapaz, é porque o homem tá desesperado, né? Você recebe uma cliente boa, sabe o cara não põe? Ele dá cinco mil reais, dois mil e quinhentos, ele já faz o Pix, agora dois mil e quinhentos, e a gente faz o dois mil e quinhentos amanhã. Cinco mil reais? Cinco mil reais? Rapaz, quer ver eu chegar ali, homem, ganha esse dinheiro aí, rapaz. Vai dispensar um dinheiro bom desse? Não, não vai querer não. Vai querer não? Não, não. Rapaz, hein? Cinco mil reais, homem. Agora você que sabe o que é, cinco mil reais num bolso aí, só pra ir acompanhar, não é obrigado namorar com ela não, né? Não, não vai querer não. Muito obrigado. Não, querido, não. Ué, mas tá difícil, hein, mas. Não tem nenhum amigo teu aí, não? Eu tenho o Claudio Neto, mas... O Claudio Neto, acho que ele ia? É, o Claudio Neto. Eu vou ligar pra ele. Não, não, não vai fazer na vida não. É, né? Então, pronto, tu tem o telefone dele aí? Tenho. Tu não quer mesmo, né? Eu não. E seis mil reais? É seis mil reais. A última oferta? Eu não, eu não. É pegar ou largar? Cara, seis mil reais. Quanto foi o telefone aí? Mil e doze. Dá pra comprar cinco telefones desses aí, cara? Não, não querido, não. Tenho certeza? Não, porque a roupa é a casa da minha mulher já e... Ah, pra não precisar de tua mulher saber, não. Não. Com o Claudio Neto, com certeza. Hã? Com o Claudio Neto. Com o Claudio Neto, não é nem por cinco mil, acho que ele é de graça. Mas eu mais querido, eu peço as tuas coisas. Rapaz, mas seis mil reais, cara. Tu vai ter um cartão sem limite, entendeu? Vai chegar lá, passar, vai comer, vai dormir, vai curtir lá de graça. Hum, querido, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, cara. Obrigado, viu? Parabéns aí, cara. É uma pegadinha. Tô vendo a pegadinha, viu o cara gravando aí, ó? Eu posso postar, posso? Deixa eu me fazer isso aí, eu sei que cai, o pé cai. É uma pegadinha.